As investigações procuram desvendar o assassinato de Márcia da Silva, 30 anos. Ela foi encontrada morta no leito do rio Pato Branco, no local conhecido como Represa da Brasmec, muito frequentado para o lazer. O corpo estava entre pedras e pelo quadro de rigidez cadavérica, a morte teria ocorrido há poucas horas, provocada por duas facadas. O delegado Helder Lauria falou sobre as investigações. Já temos algumas informações aqui que nos auxiliam a criar uma linha de investigação. Ela tinha algumas confusões ali, inclusive registrado, alguns boletins de ocorrência, há alguns meses. E doutor, o corpo foi encontrado numa espécie de vala entre pedras, né? O senhor já foi informado de há quanto tempo estava ali, teria ocorrido a morte no mesmo local? Nesse sentido, o que dá para adiantar? Não, ainda não... o ML ainda não nos forneceu o laudo. A princípio, por facadas, né? Havia marcas de golpes de arma branca, mas a causa-morte ainda não temos, e virá com todas essas especificidades. O tempo de morte também ainda não é do seu conhecimento, doutor? Se era há pouco tempo, já estava ali há algum tempo? Não, não é do nosso conhecimento ainda, mas pelas características que estava o corpo, não estava ali há muito tempo.